Com o nome do estúdio Roll7 e com a série Oli-Oli a fazer as delícias dos jogadores que gostam de skates, com grandes doses de puzzles, Rollerdrome é o inesperado, ainda que familiar evolução do trabalho do estúdio. Mantenha-se tudo sobre rodas, mas troca os puzzles pela ação, e a forma mais fácil de o descrever é referir que parece o Tony Hawk Pro Skater, mas com pistolas na mão, e em vez do skate utiliza um par de patins que justifica a maior mobilidade da protagonista enquanto salta, executa manobras radicais e ao mesmo tempo saca de uns headshots aos inimigos. É um mix curioso, pois o jogo obriga não só a manter-se em constante movimento para fugir aos ataques dos inimigos, como obrigatoriamente a executar manobras radicais, pois é a única forma utilizada para carregar a arma. Os inimigos estão colocados no mesmo local, estrategicamente no cenário, funcionando como obstáculos que tentam impedir a personagem e alcançar os seus objetivos. O melhor é que o estúdio mantém a filosofia de entregar um jogo com uma jogabilidade acessível, muito simples de começar a jogar, mas muito desafiante e difícil de dominar, e isso é notado em duas vertentes. A primeira é que para determinarem os níveis têm de eliminar todos os inimigos presentes no cenário. Estes são peças fixas que estão presentes para nos tentar alvejar no seu campo de ação, sejam tipos com bastões, ataques melee, snipers que apontam a grande distância, lança-missas e granadas, entre outros inimigos com armaduras e cada vez mais fortes que vão sendo introduzidos. Todos requerem formas diferentes de atacar e é preciso esquivar no timing correto para melhorar a performance. Ao eliminar os inimigos, estes se deixam energia para recolher, e isso faz com que a experiência seja um autêntico bailado radical repleto de estilo, e é estupidamente divertido e frenético. O segundo aspecto principal é que tal como Holy Holy World, ou mesmo jogos Tony Hawk, cada nível apresenta uma lista de objetivos e desafios para executar, sejam formas distintas de matar os inimigos, recolher os itens colecionáveis no cenário, ou executar determinadas manobras radicais. Para desbloquear o nível seguinte, há que finalizar o número pedido de objetivos. Por isso, o jogo convida a repetir os níveis para se focarem nos objetivos, e mesmo que morram, tudo o que completarem fica registado, tal como Holy Holy World. A jogabilidade é um dos maiores aspectos do jogo, havendo grinds em ferros, a possibilidade de deslizar pelas paredes, executar flips e rotações, tudo misturado com muita ação. E não precisam de se preocuparem em aterrar, pois o jogo dispensa espalhanços de manobras mal executadas. O jogador tem outras preocupações a ter em conta. Em termos de contexto narrativo, o jogo coloca-nos em 2030, na pele de Karasan, uma nova skater participante no desporto brutal deste mundo futurista distópico. Os participantes são colocados numa arena de combate, e têm de sobreviver com os seus skills, e claro, a protagonista tem de ser a nova campeã da temporada. A história é contada entre a ação, explorando os balneários, e outras áreas da arena, mas podem simplesmente seguir em frente para a próxima etapa de imediato. Apesar de toda a jogabilidade levar a entender que o jogo tem uma vertente multijogador, a campanha é totalmente a solo. Os combos de iluminação multiplicam pontuação, e manter a cadência é um dos desafios divertidos. Tanto a sensação de disparo, como a jogabilidade das manobras radicais são excelentes, tornando este título divertido e frenético. A possibilidade de colocar a ação em câmara lenta, lembrando o Matrix, é mais um elemento bastante satisfatório. A arte visual funciona muito bem, recorrendo a um estilo de cel-shading próximo da banda desenhada, muito colorida e detalhada. Os ambientes têm temas retrofuturistas, que encaixam muito bem na temática do jogo, juntamente com uma batida musical que lembra os anos 70. Roller Dome é divertido e frenético, mantendo a linha da qualidade que a Roll7 já nos habituou, misturando elementos de ação, puzzles, assim como uma variedade interessante de manobras radicais, numa jogabilidade coerente e bem pensada. Fácil de pegar e jogar, mas complexo de dominar, esta proposta vale bem a pena de experimentar. E aí E aí O que é isso? O que é isso?